E a final dos 100 metros rasos, a prova nobre do atletismo, tá aí, Bárbara Pierre dos Estados Unidos, essa é Inestrosa, Inestrosa que tem a marca de 11 segundos, 34 centésimos, Melkis Casabona é a próxima. Tá aí, Inestrosa que tem a marca de 11,41 no tempo de qualificação, Rosângela Santos entrou com 11,26, essa é a cubana, Melkis Casabona, 11 segundos, 31 centésimos, vale ouro nessa prova que é a fita azul do atletismo, a prova mais rápida e Ana Cláudia Lemos da Silva do Brasil. Ela qualificou com 11,46, mas tem a marca de 11 segundos, 15 centésimos, a última vez e única que uma brasileira venceu essa prova foi Esmeralda de Jesus Freitas em Caracas 83. Ela venceu as norte-americanas em Caracas, Ana Cláudia e Rosângela aí tentando a medalha de ouro nesta prova. Vale lembrar que Laverne, essa que tá aparecendo das Ilhas Virgens, participou das Olimpíadas e tem a marca pessoal de 11 segundos e 13 centésimos. É, rapidinho, 12 segundos de prova que podem definir a medalha de ouro desses jogos pan-americanos entre as mulheres. Aí a tensão de Barbara Pierre dos Estados Unidos, as norte-americanas sempre com muita força. Estados Unidos que já competiu até com Evelyn Ashford em Porto Rico 79. Tá aí a Rosângela, a brasileira que está na raia de número 4. Final Pan-Americana ao vivo aqui na Record. Guadalajara 2011. Vamos ficar atentos, raia 4 e raia 8. Onde temos duas brasileiras disputando o ouro desses jogos pan-americanos. Valeu a largada, olha a saída. A brasileira Rosângela ficou, a Ana Cláudia tá crescendo na prova. Bárbara Pierre dos Estados Unidos em primeiro. Bárbara Pierre e a Ana Cláudia tentando a chegada, mas as brasileiras não chegam nas primeiras colocações. Vale lembrar aí que o resultado foi impressionante na Rosângela Santos. Rosângela é ouro, 11 segundos, 22 centésimos. Ela foi no bloco. Ana Cláudia ficou, Rosângela repete o feito de Esmeralda, Jesus Freitas Garcia. Ela repete o feito da Esmeralda, fatura a medalha de ouro aí. Faz a festa, Rosângela, 11 segundos, 22 centésimos. Que festa para o esporte brasileiro. Ela foi no bloco. Robson Caetano, com você. Pois é, Álvaro, uma prova sensacional da Rosângela que não saiu muito bem. Mas veio recuperando a prova. E no final, no finalzinho, ela conseguiu fazer a chegada. Colocando aí o Brasil com mais uma medalha de ouro. É, e o momento que ela ficou para trás, a Bárbara Pierre assumiu. Foi correndo também a Shakira Riz. Ana Cláudia estava embaixo. Aí ela sustentou, chegaram praticamente ao mesmo tempo, com pequena vantagem para a Rosângela, que projetou o torso e ficou com a primeira colocação, conquistando o ouro aí para o Brasil. Que chegada da brasileira Rosângela Santos. Rosângela que foi a quarta integrante do revezamento do Brasil em Pequim, que foi quarto colocado. Ela que saiu de cadeira de rodas. Voltamos já já com a final dos 100 metros rasos para homens e o brasileiro. Vamos lá.